Pensava em você, vivia você, amava você, era só você e eu O nosso amor particular, o nosso jeito de amar O tempo passou, o mundo girou, o sonho acabou, você me deixou Não sabe o quanto eu jorei, e agora que eu superei Aí me liga, aí me pergunta como eu tô, aí insiste, aí me chama de amor Cê não desiste, quer saber aonde eu tô, quer saber aonde eu tô Aí na flor aí, com essa nossa que cê tá bebendo Com essa foto que você tá vendo, sou a ferida que não cicatriza Aí na flor aí, com essa saudade que cê tá ouvindo Com essa saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor na sua vida Você era feliz e não sabia